Antes de você fechar esse vídeo, presta atenção, porque as matrículas do curso de inglês Júnior Silveira vão só até o dia 20, segunda-feira, amanhã, às 11h59 da noite, ou antes, se o número de vagas acabar, e é o que provavelmente vai acontecer. Então, se você quer aprender inglês comigo, cansou de esperar esse curso sair, agora que ele saiu, você ainda não aproveitou, sua última oportunidade, esse é meu último aviso sobre o curso. Curso de duração de 10 meses, 100% online, você pode estudar de qualquer lugar do mundo, onde você quiser, learners, muita gente já conseguiu conquistar muito mais na vida por causa do inglês, e você não deve ficar de fora, você merece também, você merece aprender inglês, ganhar conhecimento. Primeiro link na descrição, acessa lá pra você saber tudo. Esse é meu último aviso do curso, hein? Então eu te vejo lá. Primeiro link aqui na descrição, see you there. Bye. Esse aqui é um vídeo que vai pegar muita gente desprevenida, porque mesmo que você já tenha um nível intermediário ou avançado de inglês, eu tenho certeza que você comete pelo menos um desses erros que eu vou mostrar aqui hoje. Fica aqui comigo até o final, porque hoje eu vou te falar sobre 5 coisas que você não deve dizer em inglês. What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, seu professor de inglês online, e preste atenção que hoje vamos ter aí, ó, 5 coisas que você não deve dizer em inglês. Vou começar logo arrebentando, quebrando todas as estruturas aí com a primeira, que é o you is. Não diga you is, pelo amor de Deus, não diga. É muito compreensível se você fala you is, porque na verdade you é você, e o is você entende que é o é, certo? Então na hora de você falar assim, ó, você é bonita, aí você fala you is beautiful, certo? Não, está errado. E por que é que está errado? Você me pergunta aí, ó, eu ouvi, você acabou de te perguntar, né? Por que que está errado? E eu te respondo, meu querido learner. É o seguinte, porque com you, você não vai usar o is, você vai usar o are. Are, é isso mesmo, are. Ah, teacher, mas are é plural. Sim, é plural e também é singular. Se eu falar you are beautiful, eu estou falando você é bonita, ou você é bonito. Se eu colocar you are beautiful, também significa vocês são bonitos, vocês são bonitas. É, significa plural e singular ao mesmo tempo. Como é que você vai diferenciar se é singular ou plural? Dependendo do contexto, da situação. Se eu estou falando com uma garota assim, ó, you are beautiful, entende-se que é singular, porque só tem ela. Agora se eu estiver falando com uma plateia, um monte de gente, fala, pessoal, vocês são muito bonitos, sei o quê. Aí sim, eles vão entender que é plural, porque o contexto me diz, né, me leva a entender que estou falando no plural. Então seja plural ou singular, o are sempre vai vir com you. Então é you are, beleza? E a mesma coisa para pergunta. Em perguntas, faça a inversão, né? O troca-troca ali, ó. O change, change. Vai ficar are you, are you beautiful? Are you ok? Are you single? Nada de falar is you, ok? Or are, you is. Nope. Segunda coisa que você não deve dizer em inglês, ó, até peguei aqui a minha régua, ó, pra dar em você se você falar isso errado de novo, porque eu já fiz vários vídeos no canal e você não vai falar mais isso errado, hein? Não diga idade usando have. Pelo amor de Deus, não faça isso. Então, por exemplo, I have 34 years old. Eu tenho 34 anos de idade. No, 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 learners. Você não usa have pra idade. E sim o verbo to be. Então você tem que falar I am 34 years old. Meu irmão, por exemplo, he is 33 years old. Mas, sei lá, Aline, my wife, she is 33. 33 mesmo? Não lembro. Ups, eu dormi no sofá hoje. É, enfim, vocês entenderam, né? She is years old. They are 14 years old. Eles têm 14 anos de idade. Então, nada de usar have, use o verbo to be, ok? Vamos agora pra terceira coisa que você não deve falar em inglês. Ai, meu Deus, tô preocupado agora. Não use were quando for falar de terceira pessoa, no passado, no simple past. Então, por exemplo, he were, she were, it were. No, com essas três pessoas, você vai usar o was. É isso mesmo. Então, he was a boy, she was a girl. Ó, Avril Lavigne, ó. He was a boy, she was a girl, can I make it any more obvious? He was a punk, and she did ballet. What more can I say? Avril Lavigne é meu crush musical, by the way. Enfim, também diga it was, it was raining, sei lá, estava chovendo. Isso é past continuous, né? Mas, enfim, it was ok, estava tudo bem. Então, não diga he, she, it were, ok? A não ser que você esteja falando de uma situação hipotética. Aliás, eu já falei sobre isso num vídeo, né? Tá aqui ou aqui na descrição, sei lá. Tipo aquela canção da Beyoncé, né? If I were a boy, né? Se eu fosse um menino. Isso é uma situação hipotética, né? Não acontece. Então, é uma situação hipotética. Eu dou muito mais detalhes neste vídeo. Depois você vai lá assistir. Aí, nesse caso, pode, hein? Mas, pra passado simples ou past continuous, não pode. Quarta coisa que você não deve dizer em inglês é colocar o can, que é o modal verb, depois do sujeito da pessoa numa pergunta. Como assim, teacher? Eu vou explicar pra você. Olha só. Se eu for traduzir essa pergunta pra você, ó. Você pode ir comigo? Em inglês. Como é que você traduziria? Talvez você tenha pensado. You can go with me. Não foi isso que você pensou? E se eu te disser que está errado, meu querido learner? Está errado. Se você já assistiu ao meu vídeo falando sobre can e could, ou could quem, você com certeza já sabe o que está errado. Na verdade, quando nós temos perguntas com o can, ele vai na frente da pessoa. Can you go with me? Can you go with me? Se você traduzir ao pé da letra, fica pode você ir comigo? Pô, mas está errado. Mas o inglês é assim. Temos que aceitar. Aceita assim que dói menos, tá? Então, pode você. Can you go with me? Não coloque o can depois do sujeito pra fazer perguntas. Coloque antes, tá? Então, can you go? Can I? Can I help you? Can he stay here? Can she go there? Can we talk? Can they see? Entendeu? Então, nada de colocar o can, outros modal verbs, depois do sujeito pra fazer perguntas. E a última coisa que você não deve dizer em inglês é o seguinte. Essa frase aqui, ó. Do you a student? Essa frase está errada, hein? Do you a student está errada. Por quê? Porque a intenção dessa pergunta foi. Você é um aluno? Você é um aluno? Então, se nós temos é, isso significa que temos o verbo to be. Ser ou estar. Quando eu uso ser ou estar, eu não vou utilizar do e nem does. Eu não vou utilizar verbos auxiliares. Não vou. Eu vou usar o próprio to be. Então, fica assim, ó. Are you a student? Are you a student? Isso está certo. Está correto. Eu vejo que muitas pessoas também confundem, né? Na hora de fazer perguntas. Como, por exemplo, você trabalha aqui? Algumas pessoas soltam. Are you work here? Né? E essa pergunta está errada. Porque trabalhar, né? Trabalhar não é verbo to be. Não é ser, estar. Então, ele vai precisar de um auxiliar para que a pergunta seja feita. E qual que é o auxiliar que nós vamos com o you no presente, quando nós temos aí o verbo? É o do. Então, seria do you work here? Do you work here? Então, você vai usar o do ou does com verbos normais. Trabalhar, cantar, fazer, comer, beber, enfim. E quando você for fazer perguntas com ser, estar, é, está, está, you are, você usa o próprio verbo to be, ok? Então, are you a student? Do you work here? Preste atenção nessas duas perguntas. Qual destas coisas que você falava ou escrevia errado em inglês e que agora você não vai mais escrever ou falar mais errado? Coloca aqui embaixo nos comentários e compartilha aí com os outros queridos learners. Porque nós vamos rir com você e não de você, ok? Porque a intenção desse vídeo, a intenção aqui deste canal, aliás, como um todo, é ajudar você e motivá-lo a falar inglês. E não de zoar, de, sabe, fazer chacota. Nada a ver. Vamos aprender com os nossos erros. Viva o erro, porque sem ele a gente não consegue evoluir. Faz parte de toda evolução. Seja de um aprendizado físico, mental, né? Do corpo, enfim. Errar pra poder aprender. Então, é isso aí. Like nesse vídeo pra ficar feliz. Inscreva-se neste canal. Ative o belzinho. Ele é seu amigo. Ele é seu best friend. Ele vai te avisar toda vez que eu estiver aqui com uma nova aula no ar. Me siga lá no Instagram, em todas as minhas redes sociais, no Facebook, tudo lá. Tô dentro de todas elas aí. Me siga e compartilha com seus amigos. E todo mundo vai ficar feliz assim. So, that's it for today, learners. Thank you so much for watching. E lembre-se todos vocês. Lembre-se, mas lembre-se todos. See you around. Bye. Yeah. Yeah. E aí E aí E aí E aí Obrigado.